Ah, estamos aqui de novo, né? Enquanto eu fico refletindo sobre a vida e tentando entender por que todos os meus dias no Brasil são desgraçados É sério, cara Ontem um dono de um Mini 3 veio me cutucar e estragou meu dia Sabendo ele que o drone não está pronto O que eu fiz? Óbvio, parei de trabalhar O serviço que eu precisava fazer ontem exigia muita concentração Se é um serviço muito específico, ali mesmo eu paro o serviço e deixo pra lá Vou passear Aí ontem eu fui lá na oficina ver o que o pessoal estava fazendo lá Fui na academia Não dá Igual aqui, eu estou com esse Mavic Air 2 Já está aqui há um tempo Aguardando uma peça chegada à China Eu nem lembro o nome do dono desse drone Porque ele não me incomoda Hoje, um dono de um... Estou até embalado ali Altel Evo Pá! Aqui, você ficou de mandar um código ontem? Fiquei, se eu não mandei, não mandei É porque eu não enviei o drone Olha aqui, olha pra você ver Olha o meu cartão O cartão da caixa que eu uso Não dá pra ver mais nada Aí ontem eu fui no Correio Aí, ó Tentei passar esse trem, não passou Mas por que... Já fiz Já solicitei outro E a caixa fez o favor De enviar pra um local onde eu já não moro há mais de 10 anos Mas por que... Já fiz também Já havia ido na agência anteriormente E alterado o endereço pra cá Qualquer outro mais porquê Já foi feito Sabe por que, gente? Eu gosto de fazer tudo antes De algum humano Perguntar o mais porquê Porque isso realmente fode com o meu dia, só Ah, não, velho Todo dia tem um pra me cutucar por causa de alguma coisa E nunca que a minha resposta é Olha, esqueci Sempre eu vou falar Não foi feito por isso, isso e isso Olha, velho Tô cansado de vir aqui falar a mesma coisa Vocês são muito retardados, cara Na boa, esse país tá fodido Esse país tá fodido, cara Não tem solução pro Brasil, não Não tem o que fazer Vai dar ruim isso Não vai ter jeito Não vai ter conserto A coisa que eu menos suporto é esse cutucão Aí ontem um técnico Que foi, inclusive o técnico que me mandou Esse Mini 3 Vem me perguntar sobre o Mini 3 Eu já falei com ele, velho É o dono que tá falando pra você vir me perguntar Eu tenho absoluta certeza Vou devolver essa bosta Do jeito que tá Não fui eu que caí Foi o dono Não quer esperar? Se foda Arruma outro Igual aqui Olha a situação do trem Isso aqui envolve uma restauração Aí eu vou fazer agora de mau humor Porque um já veio me cutucar Perguntando se eu já fiz algo que eu deveria ter feito E por motivos que são 100% Alheios à minha vontade Não foi feito Nunca que é 99% alheio à minha vontade É sempre 100% alheio à minha vontade Eu ia postar a restauração desse drone nesse canal Não vou postar nada não Vou postar porra nenhuma não Saco, velho A gente tenta fazer um negócio legal Orientar Tem sempre um infeliz pra vacalhar o dia da gente Olha lá, olha lá Vou fazer o reparo desse drone Vou postar em algum outro canal E outra Donos de drone Que saírem desse canal Pra irem fuçar os meus outros canais internacionais E assim que eu terminar de mexer num drone O dono de drone vim pro meu canal Ou pro meu WhatsApp Opa! Acabei de ver o vídeo lá Eu queria Não queria nada não Você queria me incomodar É isso Nossa, ele é ignorante Mas eu sou pra caralho Eu sou Não é pouco não É muito Esse drone aqui foi condenado, tá? No fim das contas O que é que eu vou precisar? Só um sensor Porque todo o resto Já foi restaurado E o que ainda não foi Vai ser hoje Alguém que consegue fazer isso aqui Precisa ser cutucado Por marmanjo Maldito Apressado Hã? Eu acho que não, né? Então Mais uma vez Pela milésima vez Olha Eu só estou recebendo drones Que com histórico de realmente perda total Então Você iria jogar o seu drone no lixo Se precisou enviar pra mim Envie Mas esqueça do seu drone Esqueça do drone Quando tiver pronto Você vai ficar sabendo Não vem desgraçar o meu dia Não, senhor Que saco Todo dia tem um maldito pra fazer isso Olha lá Isso aqui era uma perda total Vem? Afinal vai precisar trocar só um sensor E o dono mandou pra outras pessoas Ih, perda total Vou nem mexer Não, perda total Perda total Alguém que realmente faz isso aqui funcionar de novo Tendo que trocar só isso aqui Não precisa do seu cutucão desgraçado Pra foder o meu dia Então Todos os que ainda estão com o drone aqui comigo Esperem Eu entrar em contato É uma merda, né, velho? E essas pragas só atacam de manhã Nunca que atacam quando eu já parei de trabalhar É sempre no começo da manhã Tomar no meio do cu, viu? Ô, país maldito Na moral Tchau